Trabalho de recapiamento asfáltico na rua Nel Pinto, aqui no bairro Triângulo, em Santa Isabel do Pará. Uma conquista da Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Pará, no governo do prefeito Evandro Watanabe, Edovice Gilson Freitas, trabalhando o presente, construindo o futuro do nosso povo, da nossa gente, promovendo sempre novos tempos para todos os isabelenses. Mais uma vez te situando, estamos aqui na Travessa Nel Pinto, em mais uma obra na parceria da Prefeitura Municipal e Governo do Estado do Pará. Conquista do prefeito Evandro Watanabe e do vice Gilson Freitas, para toda a população isabelense, e assim, melhorando a trafegabilidade de veículos e pedestres. Está aqui um trabalho com compromisso e responsabilidade social para o nosso povo, para a nossa gente. E aí Fácil Obrigado.